De noite eu vou à cidade a te procurar sem encontrar Por entre olhares e espírito em todos os mares que você não está Volto pra casa abatida, desencantada a vida O sonho, a alegria, a vida, nele você está Ah, se eu tivesse quem quem quisesse, esse alguém me diria Desiste essa música, eu não desisto entrar Porém, vem ver a paciência, se batizca, tem de encontrar Eu venho com outras mulheres, rolando batido, rolando milhado E nesse dia então, é guardar a primeira edição Se cena de sangue no ar da Avenida São João Eu venho com outras mulheres, rolando batido, rolando batido, rolando batido, rolando batido, rolando batido Eu venho com outras mulheres, rolando batido, rolando batido, rolando batido, rolando batido, rolando batido Eu venho com outras mulheres, rolando batido, 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 rolando batido 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 batido batido, rolando batido batido batido, rolando batido 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 E o campeão E decidir A então O agarro E perdição Cena de sangue No mar Na veleira São João Joram Nas cerdas de sangue No mar Na veleira São João Joram Joram Joram